Oi gente, tudo bem? Olá, boa noite. Aldrei, curso de fisioterapia. Eu sou a Enayli, curso de entramagem. Eu sou do curso de psicologia, sou presidente do centro acadêmico de psicologia e do diretor acadêmico de estudantes. A gente está aqui, então, em mais um episódio do Identidade Dom, do podcast da Domboso. A gente está aqui para ter uma conversa, um bate-papo entre diferentes cursos sobre vivência acadêmica e, principalmente, puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, das atléticas, do centro acadêmico e, principalmente, do DCE, que é uma coisa que está começando agora. Sobre o centro acadêmico de psicologia, o que eu posso dizer? Eu assumi a presidência, mais ou menos, ali por dois... Eu comecei a... Entrar em algumas coisas, comecei a ajudar a planejar algumas coisas. A gente entrou... Eu comecei com um grupo chamado Psicoeventos, porque a gente estava em umas burocracias ali do CAPS ainda. Depois dessas burocracias sanadas, a gente fez alguns eventos, fez algumas palestras, mas o centro acadêmico é mais essa parte acadêmica mesmo. Essa ligação entre os estudantes e essa parte acadêmica, de trazer cursos, de trazer palestras, grupo de estudos, mas essa parte é acadêmica mesmo. Não tanto descontração, que daí seria um pouco mais a parte da atlética. Não sei se a Enay consegue falar alguma coisa sobre a CREIT. Claro. Atualmente, eu sou presidente da Atlética de Enfermagem. A gente construiu ela ano passado, então é uma coisa bem recente ainda. Mas os alunos sempre procuram a gente para divulgar coisas, por exemplo, outros cursos, a gente fazer ação social. Além das festas, que muita gente acha que a Atlética é só festa, só felicidade. Mas tem outras coisas envolvidas, tá? A gente trabalha bastante com a parte de horas complementares também, ações sociais, né? Acredito que a gente fez até uma parceria com outros cursos ali para a doação agora para o Dia das Crianças, né? Que, inclusive, a gente vai ter um evento na faculdade. Não sei se o pessoal está sabendo já. É, a gente começou a divulgação, está no início. Odri, agora voltou. Estava sem o microfone. Ai, perdão, eu ia falar. E a festa vai ser grande, né? Vai ser com todos os cursos, né? A gente está convidando já quem ainda não estava sabendo, que ficou sabendo agora. Está super convidado, vai ser dia 21 de outubro. E estão todos convidados a não só participar, mas também colaborar, né? Nas doações, nas doações de doces, de brinquedos. É um dia bem festivo. A gente fez ano passado. A gente convocou bastante alunos, né? Teve horas complementares. O aluno se interessa bastante. Mas, assim, a gente se aproximou da comunidade ali da onde a gente estuda. A gente vai todo dia e acaba não tendo essa interação. Então, a gente pôde ter essa interação. Foi muito interessante. A Audrey, ela veio... Ela fazia parte da diretoria do CAF. Quer falar alguma coisa de como é que funcionava? Então, eu fiz parte da diretoria do CAF por dois anos, né? Na verdade, o CAF, ele tinha os seus cargos, mas todo mundo fazia um pouco de tudo, né? Então, acabava que... Ah, eu não consigo postar agora. Alguém postava. Eu não consigo... Eu era de eventos, mas eu ajudava na divulgação. Eu era da divulgação, mas ajudava na tesouraria. E, assim, era bem comunitário. Cada um fazia uma coisa e, no final, todo mundo fazia tudo, né? E foram dois anos muito bons, assim. Eu consegui criar meus... Colocar em prática os projetos que eu queria. Então, teve muito curso que eu falei... Ah, eu preciso fazer. E aí, eu ia lá montar... Ia procurar um curso para fazer. Eu olhava lá os preços exorbitantes. Aí, eu falava... Não consigo. Mas, peraí, se eu juntar uma galera legal... Que tem o mesmo interesse que eu... Vai conseguir fazer um curso. A gente consegue baixar o custo. A gente consegue trazer para o Dom Bosco, né? E a gente trouxe. A gente trouxe vários cursos durante o tempo que eu estive no CAF, né? E foi um período, assim, que eu aproveitei muito. Me estressei também. Não é só flores, né? A gente sabe. Me estressei um pouquinho. Mas, assim... São estresses que a gente vai passar. De... Ah, tesouraria. Você começa a ter essa noção de tesouraria. Que não é só gastar. Você tem que tirar o investimento de algum lugar. E isso vai agregando também para quando a gente vai lá na frente. Num momento profissional, né? Então, para mim, foi muito enriquecedor. É, essas ações que a gente acaba fazendo, né? Às vezes surgem do nada e a gente acaba abraçando ali, igual você falou, vários cargos, né? Mas isso tem incentivado vários alunos com vários projetos, né? Inclusive, agora a gente está iniciando ali uma liga acadêmica, né? De enfermagem ali, da amamentação. Então, a gente entende que muitas vezes nós somos... O início ali para os alunos, eles vêm conversar com a gente, né? Pedem dicas. E isso tem aberto muitas portas ali. É, eu acho que essa interação que ocorre entre os centros acadêmicos e os alunos, ela é muito legal. Porque muitas vezes o que acontece? O aluno, ele tem um projeto. Ele precisa de ajuda nesse projeto. Ele não tem... Ninguém na sala dele que tem essa abertura. E às vezes a coordenação demora um pouquinho mais. Não que demora, mas às vezes não consegue dar atenção naquele momento, né? E aí, manda no centro acadêmico. O centro acadêmico já dissemina, já chama, já convida, já explica como funciona. Eu acho que isso interage não só o curso como inteiro, né? Então, tipo assim, várias salas que começam a interagir. O turno da manhã com o turno da noite, que geralmente é uma divisão bem grande, né? E você vê que tem vários projetos crescendo e se passam ali pelo... A gente se torna meio que um funil ali, né? Então, vão jogando tudo ali, a gente vai passando essas informações, né? E vai criando oportunidades novas para os alunos. Exatamente, concordo. Os centros acadêmicos, as atléticas, eles funcionam bem como essa ponte, né? Entre os estudantes e a coordenação, entre os estudantes e a central de relacionamento. Para auxiliar, alcançar coisas que sozinhos não dava. Isso entra muito dentro dessa parte do movimento estudantil, de que juntos somos mais fortes e tudo mais. Porque, realmente, se for pegar uma pessoa, se for pegar todo mundo se separar e todo mundo lá na coordenação, não vai ter nem horário para entender todo mundo. E aí, não, o centro acadêmico já é com a OLI, já faz esse funil, que nem a Audrey falou, para bem saber... Às vezes tem um monte de coisas, as pessoas falam tudo diferente, mas se a gente consegue juntar numa coisa só, e faz um curso, junta uma coisa só, faz uma palestra, elenca um tema para uma live. É legal essa parte do movimento estudantil. E daí a gente acaba desembocando no DCE. Que é justamente, às vezes, precisa de um órgão máximo que tenha, por exemplo, eu e a Audrey, até pouco tempo atrás, quando a gente era só CAF e CAPES, a gente não tinha como mandar mensagem lá no grupo dos representantes geral. Como o DCE, agora a gente pode. E é muito bom, porque é um local onde você tem contato com uma pessoa, que é representante, que tem um contato com uma sala toda, e aí vai indo, e daí você conversa praticamente com o curso inteiro em um grupo só. E era uma coisa que a gente nem pensava, mas fazia muito sentido que pelo menos uma pessoa tivesse acesso para poder divulgar algumas coisas quando precisasse. E, nossa, é uma coisa tão simples, mas tão boa de ter acontecido. É um efeito cascata, né? É, se torna uma rede, né? Uma rede de comunicação muito grande. E, assim, nós, da fisioterapia, nós estávamos conseguindo fornecedores, são coisas muito básicas, fornecedores para gelecos do curso. Outros cursos já não tinham essa conexão, não tinham essa informação, a gente repassou, e aquilo, tipo assim, gerou, né? Uma venda melhor para nós, uma venda melhor para eles, e todo mundo conseguiu, assim, tanto esforço. E, assim, você disseminar esses conhecimentos básicos, assim, que, para facilitar a gestão do outro curso, não tem nada a ver com você, mas a tua interação ali dentro da universidade se torna mais fácil, é fácil, porque na hora que você precisar, você também pode contar com outro curso. E o exemplo é essa festa que a gente vai realizar, né? Essa festa começou com a professora de fisioterapia, que já convidou a de psicologia, ano passado a gente já teve essa interação psicologia e fisioterapia, e agora a gente quer incluir mais cursos. Exatamente, acabar com aquela, como eu posso dizer, a separação, né, devido aos cursos, que junto, realmente a gente é mais forte, né? Igual você comentou, antes que era uma coisa privada, agora que abriu para os outros cursos, nossa, o pessoal manda ideias, e a gente consegue realizar um evento maior, a gente consegue uma arrecadação maior, muito mais do que se eu solicitasse só para a enfermagem fazer, ou só a fisioterapia, né? Se todo mundo juntar, vai ser enorme. Exatamente, fica até mais fácil, né, de fazer essas coisas. Tem melhorias, assim, também, né? A gente vê, no Unidon Bosco, né, a gente vê que tem a equipe de relacionamento, ela busca manter esse contato com os alunos, mas é muita gente, é muito curso. E além dos presenciais, tem mais o EAD, que a gente sabe que a dimensão é enorme. Então, a gente vê que essa equipe de relacionamento, às vezes faz reuniões presenciais, né, para a gente, cada um, poder opinar um pouquinho. Eu fui em várias dessas reuniões, e assim, menina, é difícil, porque geralmente essas reuniões são antes da aula, e é um tempinho, né? Então, às vezes, as pessoas não conseguem estar lá presentes, e aí acabam faltando e não podem opinar. E em outras vezes, o que que acontecia? Elas faziam essa reunião, e além de eles não estarem presentes, às vezes não dava tempo de todo mundo falar, porque todo mundo quer falar. Então, eu acho que esse filtro que a gente faz antes, e aí passa para a coordenação, se torna mais prático a resolução dos problemas. Concordo. Eu estive presente em uma das reuniões, e acho que 10% da sala conseguiu falar, porque eles acabam colocando coisas pessoais, às vezes, não sabem fazer esse filtro. E eu acho que agora que a gente tem um DCE, fica mais fácil a gente atender os alunos, filtrar e analisar, né, se é um problema mais coletivo, ou se é uma coisa mais individual, e a gente levar esse filtro para a direção poder resolver, porque a gente sabe que agora, com a entrada de novos cursos, ficou mais cheio de propostas, né? Então, a cabeça deles deve estar cheia de coisa. Então, se a gente conseguir filtrar essas informações, fica mais fácil de resolver. O DCE, ele entra também nessa parte de resolução de conflitos, né? Porque, às vezes, acaba tendo uma diferença aqui, outra ali, entre os alunos e o curso, e daí a gente tem que trabalhar justamente para evitar situações extremas, né? Tipo, que chegue alguma coisa, tipo, que dê muito problema. Então, a gente sempre tenta ouvir os alunos, tenta conversar com a coordenação. Uma coisa legal de destacar, que nem toda faculdade tem, é que, por exemplo, no começo do ano, a Dom Bosco, ela lançou folders, ela colocou em todo lugar, procurando centros acadêmicos e procurando as atléticas. Para poder regulamentar, poder arrumar documentação. Não é toda faculdade que faz isso. Existem faculdades, por exemplo, que o movimento estudantil, ele é institucionalizado. Então, a faculdade escolhe os alunos que vão fazer parte do DCE, ou de centro acadêmico, e meio que ela controla esses alunos, porque esses alunos, às vezes, têm desconto. Então, eles não representam os estudantes, eles representam os interesses da instituição. E a Dom Bosco, ela não se esconde, né? Ela não foge do movimento dos estudantes. Ela tenta abraçar para ouvir. Isso, eu acho que é uma coisa que é bem interessante da Dom Bosco. Ela não tem essa fuga, né? De, ah, o movimento estudante não existe, né? Não, eles chamam para que a gente participe, eles dão esse espaço, né? Exatamente. A gente teve que fazer uma documentação, né? Acho que todas as atléticas, né? A gente teve que fazer uma documentação, né? Quando surgiu, mas agora, regularizado, a gente teve que levar, eles analisaram. Então, eles sempre deixam a porta bem aberta para a gente. E, realmente, a gente está tendo esse apoio da faculdade. Inclusive, a Lorena, a Paulinha, elas sempre estão disponíveis ali. A gente marca reuniões para apresentar os projetos, né? E elas sempre escutam a gente, motivam, falam, ó, isso dá, isso não dá. Então, a gente está tendo esse apoio muito melhor agora, nesse semestre, né? E, como você disse, o DCE foi um movimento ali que os estudantes quiseram, né? Fazer para melhorias e eles aceitaram muito bem. Inclusive, incluem a gente em todos os eventos agora no grupo dos representantes também, né? Para a gente poder estar passando os recados. Não é só recados, né? A gente quer aproximar o aluno, né? Porque, muitas vezes, o que acontecia? Quando eu entrei, né? Eu ouvi falar, não ouvi falar muito bem do nosso centro acadêmico, no sentido de que, tipo, assim, ah, ele não consegue resolver. Mas, não é as vezes que ele não consegue resolver, ele até resolve, mas ele não tem a comunicação para te dar esse retorno. Entendeu? Às vezes, muitas vezes, já estava resolvida a situação, mas não tinha esse retorno para o aluno, né? Então, hoje, a gente já consegue trabalhar melhor isso e isso não se dá somente ao nosso, à nossa diretoria, né? Isso se deu também pela inovação das tecnologias que melhoraram, né? E a gente conseguiu, aí, trazer formulários, ah, um formulário de pesquisa, ver se está tudo ok, se não está ok, né? Eu acredito que ainda falta muita interação dos alunos com a gente, né? Eu acho que, muitas vezes, a gente quer fazer melhorias, a gente quer trazer coisas novas e falta essa interação do aluno. Mas, é... A gente entende também que é o dia corrido, né? Nós... Muitos de nós trabalham, muitos de nós têm uma família, muitos de nós têm outras situações no dia a dia, né? Que acabam atrapalhando um pouco. Mas eu acho que, quanto mais a gente tentar conquistar esses alunos, mostrar que está sendo resolvido, né? Um exemplo foi o DCE já tomar algumas medidas para tentar regularizar algumas... Algumas atléticas, né? A gente já entrou tentando resolver para que... Mostrar não só que a gente está aqui para ajudar, né? Mas mostrar que vai ter esse retorno. Exatamente. Eu acho que uma das dificuldades, né? Da vida acadêmica hoje é a questão do pessoal trabalhar. Acho que 90% da faculdade trabalha. Então, fica mais difícil essa questão de ir atrás de horas. Fica mais difícil essa questão de ir atrás de projetos sociais, né? E a gente tem colaborado muito, né? Tanto o DCE quanto as atléticas, os centros acadêmicos. vivem trazendo palestras de horas complementares, tudo, né? E daí cabe ao aluno também, né? Estar se dispondo, já que ele teve essa vontade, né? Além dos desafios diários dele, de ter uma família com crianças, às vezes ter que trabalhar. Cabe ele aproveitar isso que a gente está propondo, né? Para facilitar a vida e as horas, né? Que todo mundo vai precisar. Então, falando da fisioterapia, eu até um ponto muito interessante. Eu recebi muito, enquanto eu estava no diretório do centro acadêmico, né? Recebi muito reclamação. Ah, André, você faz muito curso, você faz muita palestra no sábado. E, tipo, eu trabalho no sábado de manhã. E eu ficava, meu Deus, como eu posso ajudar essa pessoa, né? E aí eu saí do centro acadêmico, né? Mas o que aconteceu? Nesse tempo que eu estive lá, muitos dos professores que davam cursos, que faziam as palestras, eles ficaram com o meu contato, e eles me procuram ainda para fazer novamente os cursos, né? E aí eu falei assim, não, vamos fazer uma proposta diferente? O que você acha de vir no domingo? Imagina, e pedi para os palestrantes para vir trabalhar no domingo. Para fazer curso no domingo. E eles toparam. Aí eu falei, não, pera, consegui o palestrante. Agora a parte vai ser a mais difícil, conseguir reservar o laboratório no domingo, né? Imagine, vai ter que desprender, vai precisar, né, dos inspetores, da segurança, da faculdade, né? Falei, vamos lá, vamos tentar a parte mais difícil, que é a faculdade, né? Semelhamente eu cheguei lá e pedi, e me acolheram e falaram, claro, é para o bem do aluno, pode pegar e fazer o seu curso, a sua palestra, o que você precisar. Indiferente de ser no sábado, no domingo, a gente quer acolher o aluno também. Então, eu achei isso muito interessante, porque aí eu falei, cara, quem estava pondo esse empecilho era eu mesma, acreditando que a faculdade ia dizer, ah, nesse momento a gente não consegue, né? E na verdade não, eles abriram as portas, então, essa parte do Unidom Bosco, de abrir para fazer tudo que você, ah, eu quero inventar uma liga, né? Quero fazer, quero criar uma liga, quero fazer um curso, quero trazer uma palestra, quero fazer um ciclo de palestra. Gente, eles são muito abertos, essa é a melhor parte, né? Porque às vezes sai cada coisa nas cabeças, né? E a gente ainda consegue pôr em prática. Uma coisa importante de destacar também é que os alunos precisam procurar a gente. Os alunos precisam procurar a gente, porque às vezes a gente não tem como adivinhar o que eles querem, o que eles precisam, então, ah, tem alguma reclamação, nem que seja reclamação, às vezes tem, pode surgir alguma reclamação aqui, outra ali, alguma coisa que tivesse resolvida, mandem mensagem para o DCE, no Instagram, é canal oficial que a gente tem, no Instagram do DCE, no Instagram do CAF, no Instagram do CAF, do CAF, na Criat, a gente está sempre lá disponível no Instagram para vocês, então, tipo, mandem mensagem lá, às vezes se vocês forem mandar mensagem na secretaria, ou se forem mandar mensagem para, para os coordenadores, às vezes eles não vão ter tempo de atender, tipo, mil alunos, porque eles são só um, a gente, tipo, tem uma equipe, é mais fácil a gente filtrar, como o André está falando, fazer esse funil, mas principalmente com relação a eventos, a gente vê, por exemplo, em psicologia, a gente fez a semana de psicologia, a gente precisou de quase um mês antes, disponibilizar um forms, para eles colocarem o que eles queriam ver nessa semana de psicologia, e em um mês de mil alunos, a gente teve 200 respostas, 300 respostas, acho que chegou a 300, mas a gente teve que esperar um mês, para dar 300 respostas, e, tipo, ainda faltou, tipo, muita gente, faltou 700 pessoas, pelo menos, para responder, e, tipo, agora, por exemplo, que a gente lançou, a gente está pedindo o retorno, né, deu, tipo, 90 pessoas, então, tipo, a gente precisa dessa procura, para que a gente possa fazer coisas que todo mundo goste, e possa atingir a expectativa de todo mundo, ser um diretor acadêmico que agrade a todos, que represente, né, de fato, os estudantes, a gente precisa desse retorno, ah, a gente fez uma coisa e não gostaram, fala para a gente, a gente precisa ter crítica também, esse trabalho de crítica, não, não gostei disso, crítica mesmo, a gente, vai doer, porque é uma coisa que a gente demora para fazer, vai, a gente vai sentir, poxa, mas demorei tanto para fazer, mas a gente entende, porque se não tiver esse retorno, a gente vai continuar sempre da mesma forma, e daí não tem como a gente saber se vocês estão por dentro ou não, se estão gostando ou não, então, esse retorno, quando a gente faz alguma coisa, essa solicitação, quando precisamos de alguma coisa, é extremamente necessário, né? É, e isso é muito necessário, quando eu comecei a fazer os cursos, a própria coordenação perguntava, Aldri, para você continuar, eu preciso de um retorno dos alunos, cria lá um formulário, pede para eles, mandarem lá, de zero a dez, qual foi a sua satisfação, quanto isso agregou para a sua formação, e eram cursos, assim, que eu vejo o pessoal usando, eu vejo o pessoal me pedindo, o pessoal me para no meio dos corredores da faculdade, falar assim, ah, eu adorei o curso, ah, entra de novo o professor, ai, vamos fazer mais vezes, ai, vamos fazer outro curso, e aí, o que eu fazia? Eu mandava um link, juro, de zero a dez, sim ou não, bom, ótimo, regular, ruim, deixe sua crítica, e não tinha retorno, aí chegou um dia, eu tive que chegar na coordenação, e a coordenação me cobrando, Aldri, mas eu preciso saber, se isso aqui realmente está valendo a pena, porque, querendo ou não, quando a gente reserva o espaço, da faculdade, a gente tira aquele espaço, para ser usado para outro curso, então, digamos ali, eu tirei um laboratório, se o laboratório, naquele dia, a enfermagem que você vai usar, eu estou usando, não é a enfermagem que vai usar, então, a gente tem que ter essa noção, ou, poxa, mas não está fazendo bem para os alunos, e ainda ela está ficando com, essa reserva, né, de espaço, e aí, o que aconteceu? se eu pedi, pedi mil vezes, e o pessoal, ele não dá esse retorno, porque ele acha que é, é uma coisa pequena, só que, um, é pequeno, mas é aquela história, juntos somos mais fortes, né, quando a gente recebe o montante, e a gente manda para a coordenação, e mostra que o nosso trabalho está sendo feito, que o nosso trabalho está dando resultado, está gerando resultado, é outra abordagem, é outra abertura que a gente recebe, e a gente pode trazer mais para o aluno, ou até trazer mais, é, no sentido de ir buscar, essas reclamações deles, né, então, eles falam assim, ah, mas eu quero, eu tenho que mandar lá na ouvidoria, manda para a gente, mas quando a gente pergunta, responde a gente também, a gente consegue te ajudar, nas suas dificuldades, mas a gente também precisa dessa ajuda, esse retorno, né, e, a nossa coordenação ainda foi bem, abraçou a gente mesmo, porque ela falou, eu falei, gente, olha, eu não consigo te profar, que está dando resultado, mas se você tentar com qualquer aluno, e perguntar, ele vai te falar que é legal, que, que eles gostaram, mas eu não consigo te provar, porque realmente, é imaterial que eu tenho, porque eles não dão esse retorno para mim, aí, a coordenação ainda, passou a mão na minha cabeça, falou, tá, tenta mais uma vez, e eu tentei, e toda vez eu tento, uma hora eu vou conseguir, fazer esses alunos, me ajudarem, nem seja a força, mas porque eu estou tentando, sim, os alunos entram em contato, às vezes, lá com o atleta, e falam, faz isso, faz isso, e a gente se desdobra para fazer, e daí chega na hora, o pessoal não participa, ou, igual você falou, não dá o retorno para nós, porque é uma tentativa e erro, né, muitas coisas que estão agora na faculdade, surgiu há pouco tempo, né, e a gente que está dando a cara tapa, de errar e de tentar trazer uma melhoria, né, então a gente precisa realmente dessa participação dos alunos, concordo com você, e hoje em dia, a nossa maior rede social, acho que é o Instagram, né, que todo mundo tem, todo mundo acaba respondendo caixinha de perguntas, né, e os alunos, às vezes, eles não dão essa oportunidade para a gente, de ver se eles gostaram ou não, né, a gente vai ter que voltar com o papelzinho lá do xizinho, não, do sim, para saber a opinião dos alunos, né, quando, quando a gente, é, formulou o DCE, e a gente falou assim, cara, a gente precisa saber, é, quais alunos, quais, é, a gente precisa saber mais sobre os alunos, né, o que que eles querem, o que que eles esperam no DCE, aí eu falei para o Patrick, falei, Patrick, no entanto, a gente ainda não tinha essa conexão, né, que foi o DCE que criou entre os cursos, era fisioterapia, eu achava que a fisioterapia estava bombando, era a melhor da faculdade, e quando, no entanto, do outro lado, tinha mais pessoas fazendo o mesmo, correndo atrás, buscando, é, trazendo novidade, eu falei, cara, não sou só eu, tem mais gente comigo, e aí, quando a gente conseguiu essa conexão, aí eu falei para ele, ele falou, ah, vamos, é, fazer um, um formulário, eu falei, sim, ele falei, não, vamos fazer um papelzinho, com, riscando a caneta, porque a minha, eu estou falando pelo meu curso, meu curso não responde, aí eu falei, não, eu também não, aí eu falei, ah, então está tudo certo, estamos no meu grupo, é a mesma faculdade, então, isso aí é muito interessante, porque não é só um curso, são todos os alunos, eles querem esse retorno, mas eles também não dão o retorno, porque a gente precisa tanto. Mas é, assim, tem, a gente precisa realmente desse retorno, né, dos alunos, então, já aproveitando, né, o ensino, sigam o DCE, o Instagram do DCE, DCE, Unidão Bosco, bem fácil de achar, mas a gente conversa com o pessoal que foi postar o vídeo, para eles marcarem a gente, para ficar mais fácil, sigam o CAC, sigam a CRIT, sigam o CAPS, que é o de psicologia, tem também a Tormento, que é de direito, tem, nossa, não vou lembrar quais são todas para citar, tem a Psy Chaos, que é a Atlética de Psicologia, a Alcateia, tem a Alcateia, que é a Atlética de Fisioterapia, nossa, são muitas, gente, mas é só colocar, a minha dica para achar todas, gente, é colocar lá, Unidão Bosco, lá na pesquisa do Instagram, vai aparecer um monte, tem até aquele spot de Unidão Bosco, que posta algumas notícias, algumas coisas, tem muita coisa, se você procurar lá, dá para achar, assim, sabe, e, a importância, né, de seguir, de acompanhar, até para uma vivência acadêmica melhor, porque, é difícil, gente, é difícil, a gente que está aqui, a gente é acadêmico igual, é uma coisa que, às vezes, às vezes, parece que, quando a gente está no centro acadêmico, quando a gente está na DCA, parece que a gente não está estudando também, mas a gente está, gente, a gente passa por tudo igual, a gente também faz prova, a gente não ganha nota, a gente, no máximo, consegue umas horas complementares, por ter feito alguma coisa, mas, desconto de nota, desconto de mensalidade, não tem, então, a gente trabalha, porque a gente gosta mesmo, é uma coisa que a gente está tentando engajar, para trazer, para trazer essa conexão entre os estudantes, então, assim, corram atrás, faz parte da vivência acadêmica também, se todo mundo tem dificuldade, mas, se a gente se ajudar, fica muito mais fácil para enfrentar essas dificuldades que a gente está tendo, então, procurem a atlética do seu curso, ah, não tem atlética do seu curso? Entre em contato com o DCA, a gente ajuda com a documentação, a gente ajuda se precisar fazer eleição, a gente ajuda com tudo isso também, então, tipo assim, ah, está lá meio assim, nossa, mas sou só eu, não importa, se só você, você ainda em contato com a gente, a gente faz um trabalho para ver se tem mais alguém no seu curso, de alguma outra sala, que também queira, a gente vai montando um grupinho ali, faz uma comissão provisória, uma diretoria provisória, porque o objetivo do DCA, realmente, é que todos os cursos tenham um centro acadêmico, e uma atlética, porque a atlética, gente, é que nem a Enay falou, ela não é só festa, a atlética, ela é super importante para a conexão entre os alunos, para trazer algum evento que faça eles se descontraírem, para trazer alguma ação social que traga essa consciência social para os alunos, porque às vezes na faculdade, a gente não tem muito de vivência de campo, ou os estados obrigatórios, eles são uma coisa às vezes muito engessada, que não sai muito do currículo, então, é importante ir nas ações sociais, é importante ajudar com as ações sociais, quando não se pode ir, é importante sim participar das festas, porque lá você vai conhecer os colegas, que você são os futuros colegas de profissão, então é legal que você tenha um vínculo para além do profissional com eles, para ter esse vínculo mais próximo, porque assim, a gente conhecer uma pessoa só na faculdade, é difícil a gente dizer, tipo, por exemplo, na psicologia, ah, eu conheço um colega, ele parece ser inteligente, será que eu posso indicar um paciente para ele, se eu não conseguir atender? mas eu não conheço ele muito bem, ah, mas eu fui numa festa com ele, a gente fez uma ação social junto, eu vi que ele é uma pessoa bacana, tem um contato mais próximo para fazer a sindicação, na fisioterapia a mesma coisa, em farmácia a mesma coisa, a gente tem que criar essas redes, para que não seja essa coisa, a gente se formou, e aí, trabalho individual, nunca mais entrei em contato com ninguém, então, acho que, essa parte de se envolver mais nessa parte, eu sei, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é difícil, se vocês olharem, às vezes no nosso Instagram, a gente às vezes fica uma semana sem postar nada, porque está corrido, semana de prova está aí para provar, que a gente não conseguiu fazer muita coisa, mas, assim, é nesse nível, a gente está na luta também, e entrem, ah, estou sozinho, ou por exemplo, a gente está fazendo muito agora, de quando vai fazer um evento, por exemplo, esse evento do dia das crianças, você não precisa ser do centro acadêmico, você não precisa ser do DC para ajudar, ajuda naquele evento, ah, mas eu não vou querer me comprometer a ajudar sempre, não tem problema, ajuda no evento que você pode, se puder no futuro em algum outro, ajuda só no outro, porque às vezes esse rigor, assim, é um rigor que a gente tem, mas se vocês entrarem, vocês acham que é mais descontraído, dentro das atléticas, no centro acadêmico, não é uma coisa, assim, muito impositiva, assim como a gente conversa sobre quem pode fazer, ou quem não pode, dentro do centro acadêmico, a gente também conversa, você consegue fazer isso, a pessoa fala, ah, não consigo, beleza, vamos ver com outra pessoa, não é tipo, não tem essa coisa de, meu Deus, entrei no centro acadêmico, vou ser obrigado a todo dia, às nove horas da manhã, acordar e fazer reunião, não, a gente é tipo, muito de boa, a gente sempre conversa em grupo, sempre tem esse contato, de ver o que fica melhor para todo mundo, para ajudar o maior número de pessoas possível, então assim, quer entrar, conversa com a gente, quer criar uma entidade de base, a entidade de base, a gente que eu falo, é tipo, todas as entidades, é o centro acadêmico, é a atlética, é a liga, entre em contato com a gente, a gente ajuda com essa parte de documentação, não quer criar, está com uma ideia de um evento, mas não quer entrar no centro acadêmico, não quer entrar numa atlética, manda lá um DM para eles, olha, eu tenho uma ideia super legal de curso, uma ideia super legal disso, manda lá, se tiver a nossa ocorrência, a gente vai fazer, se não tiver, a gente tenta fazer o mais parecido, e é isso, gente, se envolvam, é a minha dica, se envolvam com a gente, se envolvam entre si, para que a gente possa ter uma formação o mais agradável possível para todo mundo. Complementando o que o Patrick falou, todos nós fomos essa pessoa sozinha, que pensou sozinha, e olha hoje como que está, o Patrick, por exemplo, pensou sozinho no DCE, ou eu pensei na atlética, então sempre teve que ter alguém para dar o início, e o nosso intuito é fazer com que a faculdade não seja tão pesada, como eu falei, muita gente trabalha, muita gente tem filho, então vamos passar por esse momento junto, de uma forma mais leve, mais descontraída, vamos se envolver, vamos fazer a diferença, porque às vezes a tua ideia pode fazer a diferença na vida de alguém. É, e assim, o que eu vejo acontecer muito, né, é que quando a gente começa sozinho, a gente quer abraçar o mundo, e não dá certo, não funciona assim, a gente só arruma a dor de cabeça, porque às vezes você está lá, sabe, todo tripulado, cheio de coisa para resolver, e aí vem duas, três pessoas que resolvem para você como se você estivesse chorando à toa, como se fosse nada, assim, e as coisas se resolvem muito mais fáceis. Então, às vezes você está lá, buscando um curso, sabe, querendo pagar caro, querendo ir, chama a gente, fala, olha, eu tenho uma ideia para tal curso, ou eu tenho uma ideia, e não tem centro acadêmico. tudo bem, você não quer entrar, a gente consegue conversar com o seu curso, né, ver se tem mais gente interessada, fazer essa ponte, né, realmente é isso, o DC é uma ponte entre os alunos, para trazer ainda mais essa facilidade, e às vezes você está sofrendo, e é um sofrimento à toa, você pode, né, se abraçar, e criar essa facilidade, né, com os outros alunos, né, e criar essa relação também. Eu falo porque nós somos da fisioterapia, eu sou da fisioterapia, e a gente, dentro de sala de aula, escuta muito, ah, é multidisciplinar, ah, é multidisciplinar, mas a gente não tinha esse convívio com outras áreas da saúde, e não só outras áreas da saúde, né, durante aí essa vivência, a gente acabou trazendo os profissionais que já atuam na área, e eles falam assim, cara, arruma um bom advogado, arruma um bom psicólogo, mas não para o seu paciente, para você, arruma um bom marqueteiro, então chega lá, pede alguém de publicidade, de marketing, que ele vai poder te ajudar, entendeu, um bom contador, então você vai vendo que a tua rede, para você ser um bom profissional, para você criar essa profissão que você está almejando, você não precisa só da sua, do seu curso, você precisa dos demais, entendeu, e hoje eu vejo assim, que as nossas palestras, tudo que a gente está criando, a gente está tentando fazer mais multidisciplinar, para aproximar a gente dos outros, das outras áreas, né, e também tentar trazer os outros cursos, para conhecer a gente, para ter esse envolvimento, então eu acho que é uma, uma questão muito legal, que a gente está levantando, e, que se der, né, match, os outros cursos, vai ser bem legal, vai ser bem interativo, e, e é isso, eu acho que o aluno tem que, o aluno, eu acredito que ele está buscando, só que às vezes, ele quer buscar sozinho, não vai, vai sofrer, vai sofrer, e vai ser mais difícil, então a gente está aqui justamente para ajudar, não só para ajudar, né, mas para criar esse laço, para criar esse vínculo, às vezes você só quer conversar também, chama a gente para conversar, que a gente vai tentar te ajudar, entendeu, às vezes é difícil, uma semana de prova, vem orçar com a gente, a gente entende bem o que está passando, a gente também sofre na semana de prova, e aí a gente consegue, que nem nessa questão de sofrimento, a psicologia mesmo montou lá um espaço, para quem estava aflito nesses dias de prova, e ninguém sabia que esse espaço existia, opa, peraí, vamos avisar, tem plantão de psicologia, você vai lá, você se acalma, você conversa, você, sabe, relaxa um pouquinho a sua mente, aí a fisioterapia não achou que estava legal, que ele tinha que se meter também, vamos lá fazer massagem, para o pessoal relaxar, e assim a gente vai se envolvendo, e essa vai ser a parte legal, né, do Unidom Bosco, não criar uma universidade, participei de uma universidade, fiz um curso na faculdade, não, eu criei laços lá dentro, que eu acho que é isso que todo mundo está buscando, né, sair dali, e falar assim, não, peraí, eu tenho alguém para te indicar, e esse alguém ser você, é isso que a gente está buscando, e esses laços vão ser laços reais, né, tanto, que nem você falou, né, pode ser de um trabalho comunitário, super sério, super engajado, ou de uma festa descontraída, que você aproveitou, e conheceu o outro lado dessa pessoa, que essa pessoa tem essa empatia, não só no trabalho dela, mas fora desse contexto profissional, então, eu acho que é isso que vai fechar, fechar esse círculo nosso ali, e a gente vai ser a turminha legal, entendeu, que vai, é, sabe, aquela turminha unida, é isso que a gente está tentando fazer. Exatamente, para encerrar, agora, finalmente, agradeço a Dom Bosco pelo espaço, que é muito importante, né, ter espaço para falar, ter espaço para trazer, é, essas questões, para incentivar mesmo, que os alunos venham atrás da gente, então, eu espero muito, que quem esteja escutando, tenha ficado com uma puguinha ali, atrás da orelha, e fale assim, hum, será que eu tenho alguma ideia, hum, será que eu posso entrar no centro acadêmico, para ajudar esses, essas pobres almas, do DC, e, e é isso, gente, a gente espera que, que, por meio do, desse podcast, por meio, né, do engajamento, desse espaço que a gente teve, aqui no Identidade Dom, que vocês, tragam, que vocês venham até a gente, a gente está tentando, olha, a gente fez, agora não pode nem dizer que a gente não gravou um podcast, de quase 40 minutos, para convencer vocês, de procurar a gente, a gente fez até podcast, já tem vídeo, já tem post, agora tem até podcast, então, a gente está indo atrás de vocês, mas a gente também precisa que vocês venham atrás da gente, então, muito obrigado, Dom Bosco, muito obrigado, Identidade Dom, muito obrigado, Aldri, pela participação, e nós, se querem dar algumas últimas palavrinhas? É, só agradecer, né, a oportunidade, dizer que, para mim, eu fiquei muito contente pelo convite, porque eu já estava com algumas ideias de podcast, assim, e aí, foi um outro lado que a União Dom Bosco também me deu abertura, né, para começar, para dizer, vai, você consegue, então, agradecer a vocês que tornaram esse papo bem descontraído, bem à vontade, né, eu acho que tinha que ser vocês, e o DC, eu acho que ele vai, vai se tornar algo grande ali dentro, né, então, eu acho que isso, a gente só precisa de mais participação deles, e aí a gente vai tentar fazer o nosso melhor. E é isso, pessoal, também gostaria de agradecer a oportunidade, o convite também, né, espero que seja um abrir de portas, para quem assistiu, né, um clarear de mentes, e que venham novas mentes brilhantes, e obrigado, Identidade Dom, pelo trabalho, acredito que vai motivar muitos alunos. É isso, pessoal. Até mais, gente, tchau, tchau. Tchau.